O Assembleia em Foco está no ar. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Há 10 anos, o deputado Temístocles Filho tenta em Brasília, junto ao governo federal, a conclusão do trecho Piauí-Ese da BR-222. Nas últimas semanas, o DENIT trabalha na sinalização da estrada que liga Batalha à Esperantina, que está no trajeto da 222. O deputado Temístocles Filho continua otimista em relação à conclusão do trecho Piauí-Ese da BR-222. Essa é uma luta antiga e hoje nós ganhamos o aval do presidente do Brasil, Michel Temer, que ele nos garantiu que esta obra será concluída no seu governo. Eu até disse para ele, vamos colocar o exército brasileiro para fazer essa obra, porque fica mais fácil o exército fazendo esta obra. O DENIT também está executando serviço nesta obra, então é uma obra importantíssima para o estado do Piauí, Ceará e Maranhão. Já ganhei também, para entrar nessa luta, o senador do Maranhão, João Malberto, que nos garantiu, junto com o senador Elmano Fer, que vão também encampar, porque são apenas 144 quilômetros. É muito pouco de uma estrada que tem 1.811 quilômetros. Para resolver esse problema e vai trazer geração de emprego e renda, desenvolvimento, vai trazer o que é de importante para essa região norte do estado do Piauí. A ponte do Riacho do Aposento foi levada pela Enxurrada há três anos. A nova ponte sobre o Riacho será construída no padrão BR pelo governo federal. Será feita pelo exército ou pelo DENIT. Então, isto já está no planejamento do DENIT. Na sua plenitude, ela é uma BR, mas precisa ser melhorada, como está acontecendo. E vai ser melhorada, vai ser ampliada, ter as mesmas dimensões de uma BR. Vai ter uma ponte sobre o Rio Longar, em Esperantina, outra ponte sobre o Rio Parnaíba, na cidade de Matias Olímpio. Isto é importante. São lutas como essa, que qualquer parlamentar trava, que traz desenvolvimento para o nosso estado. O deputado estadual Francis Lopes, do PRP, comemora a aprovação no Senado de uma proposta de emenda à Constituição que vai permitir a realização de vaquejada no país. Nós ficamos muito, muito felizes, entendeu? Eu acredito que a vaqueirama está comemorando, até porque foi por uma longa vantagem, né? Nós tivemos aí 55 senadores aprovando, votando sim, e apenas oito disseram não. E com isso, os vaqueiros, as pessoas que torcem pela vaquejada no Brasil, estão comemorando e ela segue agora do Senado para a Câmara Federal. E o que a gente está pedindo é que as pessoas mobilizem os seus deputados federais para que, lá na Câmara Federal, que eles possam estar aprovando, né? Votando sim e acabando de vez com esse pesadelo, né? Porque isso é um pesadelo para os vaqueiros e os amantes da vaquejada no Brasil. Milhares de pessoas já curtiram a fanpage da TV Assembleia do Piauí. No YouTube, já são mais de 2 milhões de visualizações no canal da TV da Cidadania. Alimente-se de um conteúdo produtivo e propositivo. No Facebook, vai lá e curte, é TVALEC.OFICIAL. E no YouTube, o nosso canal é Legislativo PI. Aproveita e visita também o nosso site, TVAssembleia.org. Lá você encontra o que há de melhor em informação e também pode acompanhar ao vivo toda a nossa programação. Inclusive, as sessões plenárias. Venha fazer parte dessa família. TV Assembleia é o que liga. O Assembleia do Foco está ficando por aqui. Continuem nossa programação. Acompanhando mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência 98,3 FM e no nosso site, alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Piauí. Em sintonia com você.